Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Na videoaula de hoje a gente vai fazer essa rosa aqui bem mais trabalhada, né? Que dá mais um pouquinho de trabalho, mas pra quem já tem, já trabalha com rosas, aí mais um desafio pra vocês, tá? Pra quem não trabalha, quer aprender, vamos lá. Não é muito difícil, tá bom? É só prestar atenção aqui no risco, tá? Quando o risco está aqui, a gente tem que perceber que aqui embaixo vai sombra, tá bom? Então, ó, nessa parte aqui vai sombra, tá? Ó, nessa parte aqui vai sombra. Então, eu vou fazer aqui uma por uma, tá? Uma pétala por pétala pra gente ir perdendo medo de trabalhar com rosas e tentando fazer, né? Se aperfeiçoar cada dia mais e vamos lá. Pra gente estar fazendo essa, eu vou estar utilizando aqui vermelho profundo, laranja e amarelo cádmio, tá? E branco pra iluminar, tá bom? Então, eu vou vir logo com a sombra, já vou marcando aqui a parte de sombra, tá? Ó, nessa parte aqui, eu venho com vermelho profundo. O pincel que eu tô utilizando é o de número 4, tá? Mas se quiser trabalhar com o pincel de número 2, também pode. Olha só, nessa parte aqui, eu já venho marcando a sombra. Meninas, eu tô tão orgulhosa de vocês, por vocês estarem conseguindo fazer as rosas. E vocês, é, são motivos de muito orgulho pra mim. É, vendo que meus vídeos tá ajudando vocês. Ó, aqui tem uma dobrinha, tá meninas, ó. Aqui tem uma dobrinha, então, por trás dessa dobrinha, eu faço sombra. Olha só. E aqui em cima, eu vou fazer um pouquinho só. Lavo o pincel. Olha só, meninas. Eu troquei o pincel por um pincel menor. Esse, ó, é o 815, número 0, da Tigre, tá? Peguei aqui um pincel menor. Ó, venho com o laranja. E venho trabalhando aqui, ó. Que essa cor aqui é a cor intermediária, né, ó. Tem a cor mais escura, a cor mais clara, a cor mais escura, a cor do meio, né, a cor média. E aqui a cor mais clara. Então, sempre trabalhar desse jeito, tá? Se forem trabalhar com duas cores, ó. Se forem trabalhar com duas cores, vocês podem estar trabalhando com laranja e amarelo cádmio. Ou vermelho profundo e laranja, tá? Aí vai a critério de vocês. Eu achei que ficou bem bonito assim, não foi, meninas? Venho com o laranja aqui, ó. A gente dá uma iluminada. Depois eu vou vir reforçando a sombra, tá? Tá? Olha só como ficou bonita essas duas cores aqui. Venho com a parte de sombra, ó. Pra que não fique tão marcado, né? A gente volta novamente. Ó. A gente vai passar pra essa aqui, tá? Essa aqui vai ser um pouquinho diferente, tá bom? Então, olha só. Eu venho com a parte de sombra aqui dentro, ó. E aqui, ó. É onde vai ficar concentrado A parte de sombra, tá bom? E aqui, na parte de trás, nessa parte aqui, que eu quero... Essa parte aqui de cima, que vai ficar iluminada. Então, aqui, eu também vou fazer uma sombra, ó. E venho puxando aqui pra cima. Espero que vocês entendam. E faz igual eu, meninas. Pega um tecido pra teste. E vai pintando. Vai trabalhando, ó. Vocês tem que treinar. Pra que vocês consigam depois reproduzir no tecido, tá? Ó. E aqui eu vou iluminar. Toda essa marcaçãozinha aqui, ó. Eu venho com a cor laranja. Espero muito que vocês gostem da aula de hoje. Não é uma rosa bem realista, mas... A gente quer tentar fazer, né? Não é impossível. É só seguir as mesmas regras de luz e sombra. Que vai dar certo, tá bom? Tá bom? Tá bom? Vem novamente aqui com a cor de sombra. Vem novamente aqui com a cor de sombra. Depois a gente vai dar uma iluminada, tá bom? Olha só. Agora eu vou pegar o branco. Eu não vou... Eu achei que eu ia utilizar o amarelo cadmium, mas eu acho que eu não vou utilizar. Eu gostei muito dessas cores. Então vou deixar assim e eu vou vir com o branco, tá bom? Ó, pra iluminar a tinta só de um lado do pincel, tá? Ó, eu venho aqui na dobrinha. E... E venho com o branco. Aqui só a sujeirinha do pincel. Nessa parte aqui também, ó. Pouca coisa. Vocês percebem que aquelas rosas realistas, ela não é aquele branco chapado, né? É aquele branco suave. Então a ideia aqui é essa, tá? Deixar ela bem suave. E o branco, ele vai aqui, ó. Onde a gente colocou o laranja, a gente vem com o branco, tá bom? Tá bom? Ela é um pouco mais demorada, mas fica bem bonita. Aqui eu vou dar uma leve iluminada, ó. Tá vendo que o branco, ele some quando a gente vai esfumaçando? Então a ideia é essa, tá? Limpa o pincel. E venho, ó. Tirando aqui o excesso do branco. Agora a gente vai fazer essa aqui. Venho com sombra aqui, ó. Por trás de cada pétala, a gente vem com a sombra. Com o laranja, eu venho aqui na parte de cima, ó. Ilumino e esfumaça, tá? E o branco é onde a gente colocou o laranja. A gente vem com o branco, ó. E vem trabalhando, esfumaçando. Agora a gente vai vir pra essa aqui, tá? Então, ó. Aqui por trás. Ó. Aqui por trás tem sombra. Então vai a cor mais escura. E esfumaça, ó. Ó. Eu vou tá deixando o risco, tá? Pra vocês, se vocês quiserem treinar. Então eu vou tá deixando o risco pra vocês, tá bom? E na parte de cima eu venho com o laranja, completando aqui todo o restante. E aí? Esse meu pincel, ele já tá bem gasto, então ele tá com as cerdas bem pequenininhas. Aí demora mais um pouco pra preencher aqui, ó. Com o branco a gente vem e ilumina aqui, ó. Tá vendo que é só a sujeirinha do pincel? Então, coloca a tinta aqui. E esfumaça. Se vocês quiserem iluminar, após secar é só voltar novamente com um pouquinho do branco, tá? Só em alguns pontos. Pra deixar mais iluminada. Olha só. Agora a gente vai vir pra essa parte aqui, tá? Então, essa pétala aqui, ela está por cima daqui, ó. Então, aqui vai sombra. Ela tá dobrada. Então, aqui também vai sombra. Olha só. E venho preenchendo aqui toda a fibra do tecido. Deixando aqui um espacozinho sem pintar. Que a gente vem com o laranja. E agora com o branco, a gente vem aqui, ó. Faz aqui um ponto de luz. Agora a gente vai fazer aqui esse outro lado, tá? Da mesma forma. A sombra, ela está aqui. Tenta manter esses risquinhos, tá? Pra ficar mais... Mais realista, né? Que a rosa, ela... Ela tem esses risquinhos mesmo. Esses cortezinhos, né? Nas pontas das pétalas. Então, tenta manter. Vem com o laranja aqui. Esse fumaço, ó. E o branco. Faço aqui um ponto de luz. Olha só. Agora a gente vai vir pra essa parte aqui, ó. Toda essa parte eu vou preencher aqui com laranja, tá bom? Preencho todo aqui, ó. Com o laranja. Nessa parte aqui, eu vou colocar um pouquinho só de sombra. Coisa pouca. E eu venho com o branco. Ó, o meu branco, ele está virado pra cima, tá bom? E eu vou dar uma iluminada também aqui, ó. 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 Agora a gente vai fazer o outro lado da mesma forma, tá, meninas? Ó, preencha aqui com o laranja. Meninas, muito obrigada a todos vocês pelo carinho que vocês têm comigo. Olha só, eu vou deixar aqui meu contato, tá, pra vocês quiserem me chamar no WhatsApp e quiser o risco, tá? Eu vou estar deixando o risco aqui na descrição e vou estar deixando o risco também pra vocês que quiserem lá no meu WhatsApp, tá bom? Então é só chamar que eu disponibilizo o risco pra vocês. Com o branco, ó, nem não vê o meu pincel nem nada, já eu coloco o branco aqui. Ilumina essa parte. E aqui também, ó. Ó, eu não deixo esse excesso, ó, eu venho e tiro, tá bom? Pra tirar também a marca do pincel. Eu vou fazer aqui um pouquinho de sombra pra dividir aqui, ó. Se o pincel entrar um pouquinho pra fora, é só voltar novamente. Tá certo? Então, será que vocês estão entendendo, meninas? Espero que sim, espero que eu ajude vocês. E agora a gente vai fazer essa daqui, tá? Ó, o mesmo jeito. Vermelho profundo. Olha só, vem só até aqui. E aí Essa pétala aqui, ela é essa todinha aqui, tá? Então, ela tá por trás dessas daqui, ó. Essas daqui estão na frente. Então, a parte mais complicadazinha que vocês têm dúvida é essa parte aqui, né? Esses recortes. Então, mas nós vamos trabalhando. E vamos tirando todas as dúvidas que vocês tenham. Meninas, pra quem me perguntam como é que eu faço pra preparar meu pincel. É, eu não faço muita coisa, não. Eu só corto só, ó. As duas laterazinhas, tá vendo, ó. Corto as duas laterais. E a pontinha e lixo na lixa de unha mesmo. Que a gente tem em casa. Todo mundo tem em casa, né? Uma lixa de unha. Então, eu faço só isso. Aí, quando vai passando o tempo, ele vai... A gente vai pintando e ele vai se desgastando mais um pouco, né? Aí ele vai ficando menor. Mas, não é pra cortar muita coisa, não. Porque senão você vai perder seu pincel. Que ele vai ficar com as cerdas duras. Se você cortar muito embaixo. É só a pontinha mesmo. Eu corto as duas laterais. Pra ele ficar, tipo... Deixa eu mostrar mais de perto aqui pra vocês. Ó, dá pra ver? Ó, eu corto apenas só as duas laterais, ó. De um lado ou do outro. E corto só a pontinha. Aí, quando vai passando o tempo, ele vai ficando assim, ó. Pequeninho. Porque já tá bem usado, né? Mais... Só isso. Eu faço só isso, tá bom? Não faço muita coisa, não. Olha só. Esse fumaço. Agora eu venho com o branco. Vocês podem perceber que eu nem lavei meu pincel, tá? Eu só limpo apenas no paninho. Pra trocar de uma cor para a outra. Foi muita tinta, ó. Pega aqui. Limpa. E vem trabalhando, tá? Limpa o pincel no tecido. Quando vocês forem trocar de tinta e quiserem passar na água, né? Pra limpar. Lembra muito bem de secar, tá bom? O seu pincel. Porque se você entrar com o seu pincel muito úmido, é perigoso a sua tinta... A água entrar aqui no seu tecido e a sua tinta se expandir, tá bom? Aí você vai perder o seu trabalho. A mesma coisa aí se vocês estiverem trabalhando com o pincel pituar. Quanto mais seco, melhor, tá bom? Tá bom? Porque vocês podem estragar o seu trabalho que nem eu fiz com o meu. E eu vou mostrar pra vocês aqui depois. Eu fui fazer um teste, né? E acabou que o pincel pituar, ele tava úmido. Aí a tinta do estêncil, ela se expandiu, né? Ela saiu do tecido. Então, borrei tudo. Então, tive que jogar fora. Eu não joguei fora não, tá? Eu deixei ali guardado pra mim fazer um tecido pra teste, tá? Então, não joguei fora. Mas não vai ser útil pra mim e pra nada, né? Só pra fazer teste pra mostrar pra vocês, tá bom? Então, vamos pra essa aqui do meio. Gente, eu amei essa cor. Eu nunca tinha feito essa combinação. Veio assim na cabeça. E eu super gostei. Espero que vocês tenham gostado também dessa combinação. E olha só, meninas. Converso muito, né? Mas olha só. Eu preparei aqui, ó, várias rosinhas, ó. Essa é essa daqui. Várias rosas eu imprimi, tá bom? Pra gente tentar aprender outros modelos de rosas, tá? E eu tô começando por esse. Espero muito que vocês tenham gostado. E aprendam. E façam aí na casa de vocês, tá? Aquelas rosas mais elaboradas, né? Mas elas são difíceis. Eu não vou dizer que são fáceis. Mas não são impossíveis de vocês fazerem, tá bom? E eu tô aqui pra ajudar vocês, tá? Meu intuito aqui no canal é ensinar que vocês aprendam tudo que eu sei. Eu vou passar aqui no canal, tá bom? E eu estou aprendendo cada dia a mais pra mostrar pra vocês que vocês são capazes de fazer também. Olha só. Aqui eu venho fazendo sombra, ó. Ó. Se aqui eu coloquei luz, tá? Ó. Aqui não tá branco? Não coloquei o branco? Então, aqui tem que ter sombra. É a regrinha de sempre, tá? De luz e sombra. Então, ó. Toda essa parte aqui. Não preenche, meninas, tudo e depois vem sombreando. Tem que fazer pétala por pétala. É trabalhoso, mas o resultado final fica muito bonito. E vocês vão gostar muito, muito, muito de fazer essa rosa aqui, tá? É, vocês pegam o tecido, meninas, e faz o treino de vocês, tá? Pra a gente tá sempre inovando nos nossos trabalhos e mostrando coisas novas pra nossas clientes. E até mesmo um desafio pra nós mesmas, né? Eu nunca pintei, tô pintando aqui pela primeira vez. Não fiz o teste pra mostrar pra vocês. Tô testando agora. E tô mostrando aqui que vocês são capazes também de fazer, tá? Independente da idade. Tem muitas meninas que ficam falando, ah, eu já tenho uma certa idade, eu não tenho a mentalidade igual a sua, você é novinha. Mas, estou aqui, ó, pra ensinar vocês todo o passo a passo. Tudo bem certinho. Bem devagar, qualquer coisa, vocês sabem que podem contar comigo no WhatsApp, que eu respondo. Se eu tiver online, meninas, eu não vou negar uma ajuda pra vocês, tá? É só me chamar. Olha só, iluminei aqui. E agora a gente vem pra essa de aqui de trás, tá? Faço a sombra aqui. Muito cuidado tá trabalhando com duas cores próximas da outra, que às vezes a gente esquece e pega a cor errada, né? Então, deixa um pouquinho separada pra não se perder aí. Às vezes acontece comigo, de eu pegar a cor... E não ser a que eu tava trabalhando, né? Olha só, aqui nessas partes, dê preferência de trabalhar com pincéis menores, tá bom? Trabalha aí com pincéis menores, número 0, número 2, do cabo amarelo. Pra que vocês consigam fazer certinho e o pincel ele não saia do lugar, né? Não saia tinta do lugar. Agora, com o branco, a gente vem iluminando aqui em cima. Meu branco já está duro, porque aqui tá muito quente. Aí ele já endureceu um pouquinho, olha só. Iluminei aquela ali, agora a gente vai vir fazendo essa daqui, ó. Que é, a gente sempre vai fazendo aqui as que estão por trás, tá? E eu vou escurecer essa daqui, ó. Olha só. Aqui eu coloco laranja. Pra depois a gente vir com o branco, tá? Ó, o branco ele vai só aqui em cima, onde a gente colocou o laranja, tá bom, pessoal? E esse fumaço. Olha, ele não fica aquele branco chapado, tá, meninas? Ó, ele fica um branco mais suave. Ok? Então, vamos lá. Ó, essa aqui, ela está por trás. Então, eu vou escurecê-la aqui, ó. É só prestar atenção no risco, quem está por trás, quem está por frente, na frente. Coloquei o laranja, venho com um pouquinho do branco, coloco só aqui em cima, ó. E vou tirar aqui o excesso, tá? Ó, esfumassei, tirei o excesso. Tá dando pra vocês entenderem, meninas? Deixem aí nos comentários o que vocês acharam dessa rosa aqui mais moderna. Mas aqui também não é difícil, tá? Ó, coloquei a sombra aqui. Vou dar uma leve esfumaçada. E venho com laranja, só que nessa pontinha, onde a gente colocou, deixou aqui sem pintar. Olha só. Agora, com o branco, ó, só a pontinha aqui. Ilumino bem pouquinho, ó. Só aqui mesmo, só pra definir. Aqui, ó. Tá vendo? Bem pouquinho a tinta e já fez aqui todo... Toda a diferença, né? Então, vamos lá. Essa daqui, ela está dobrada. Então, aqui... Tem luz. Então, vamos lá com laranja. Meninas, pra vocês acertarem as combinações de cores, ó. Pega um tecido, pra teste, né? Claro. E vocês colocam as duas cores, ó. Duas ou três, não sei, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Coloca essa. Tipo, como eu estou fazendo com laranja, né, ó. Pra vocês, ó. Uma cor, ela não se aproxima da outra. Aí, depois, você vem com o branco. Ilumina pra ver se vai dar certo. Tá, ó. Ou até mesmo assim, ó. Então, sempre quando vocês forem querer combinar cores, pega um tecido pra teste, ó. Esse aqui é o amarelo cádmio. E olha só. Meu pincel estava sujinho de tinta. Deixa eu pegar aqui de novo pra mostrar pra vocês, tá? Ó, peguei o amarelo cádmio. Ó, coloquei aqui. Peguei aqui o vermelho profundo. Pode ser o vermelho profundo. Pode ser o cerâmica. Pode ser o vermelho... É... Vermelho tomate. Vermelho escarlate. Vermelho vivo. Vai depender da combinação que vocês queiram, tá? Ó, pego o branco aqui. E vejo se vai combinar. Tá bom? Então, independente da cor, vocês pegam o... Faz um teste aí, tá? Pra... Pra combinar aqui, tá bom? Então, deixa eu cobrir aqui pra não desfocar a nossa rosa, né? Que eu amei, gente. Eu amei essa combinação que eu fiz. Olha só. Agora eu preenchi ali com laranja. E aqui eu venho com um pouquinho do branco. Deixo aqui um espacozinho, porque aqui tem sombra também, ó. Limpa o pincel e venho esfumaçando. Tá? Olha só. Que coisa mais linda. E agora, a gente vem fazendo aqui a parte do meio, tá? Ó. Toda essa parte aqui. Vou fazer a sombra. Aqui também. Nessa parte aqui, eu vou fazer sombra também. Aqui eu venho com laranja, ó. Tá vendo que os espaços são pequenos? Então, vocês têm que ter um pincel pequeno. E toda essa parte que está em branco ainda, eu venho com a cor laranja pra preencher. Vai trabalhando com pouca tinta, tá? Pra não dar errado. Limpei o pincel. E venho aqui, ó, esfumaçando. Venho com o branco. Venho tirando aqui todo esse excesso, ó. Limpando o pincel. E aqui em cima vai branco, ó. Limpa o pincel. E vem aqui. Agora, a gente vai fazer essa parte aqui do miolinho, tá? Ó, aqui dentro vai vermelho profundo. Aqui também, ó. Já venho preenchendo aqui toda essa parte. E aqui tem aquela divisóriazinha, né? Que são as últimas pétalas que se formam. E o restante a gente vem com laranja. E aqui dentro também, ó. Vai um pouquinho do laranja, tá bom? Então, olha só. Dá pra vocês verem aqui, ó. Onde tem sombra, né? Então, com um pouquinho do branco, eu venho aqui, ó. E desço. Aqui também, nessa lateral, ó. Agora, a gente vai pra aqui, ó. Aqui vai luz, tá? E aqui em cima também, só um pouquinho. Eu vou limpar o pincel. Olha só. E aqui em cima, eu vou colocar um pouquinho de luz também. E olha só como ficou. Vamos lá. Eu vou terminar aqui pra vocês verem certinho como fica, né? E ficou muito bonita. Eu amei. Espero que vocês tenham gostado também. Ó, vou preencher aqui com verde musgo. Só pra ver que aqui é um talinho. Talo da rosa, né? Ó. Muito simples de fazer. Faz igual eu. Pega um tecido pra teste. Pra ver se vocês se acostumam a pintar essas rosas mais detalhadas, né? Porque tem que ser uma por uma. Pra que possa dar certinho. O resultado final. E eu vou vir trazendo outras rosas pra vocês, tá? Nesse mesmo estilo aqui. Tá certo? Então, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixe o seu like e o seu comentário. Se inscreva no canal se não for inscrito. Tem vídeo novo toda semana. Vídeos aí variados, tá? Olha só que coisa mais linda ficou. Espero muito que vocês tenham gostado. E o risco eu vou estar deixando aqui abaixo na descrição. E também o número do meu WhatsApp. Se vocês quiserem pegar o risco aí direto do meu WhatsApp. Tá bom? Então, um grande abraço a todos vocês. E até logo. Tchau. Tchau. Tchau.